Alô galera, este é o novo quadro, ideia do glorioso Renan Adamo, vamos fazer o vídeo esquerdada. É igual vídeo cacetada, mas em vez de acidente normal, aqui vamos mostrar o esquerdista passando Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade, a constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Ô louco bicho, quer dizer que o teu filho ou a tua filha é do Estado, porra, brincadeira, este era o pensamento do glorioso Hitler e Stalin, porra. Da família, da sociedade e do Estado. E do Estado, e do Estado. Ô louco bicho, agora vamos ao outro vídeo, o que acontece com o eleitor da Dilma. Aqui é Dilma, vai Dilma, vai Dilma. O louco, porra, o cara meteu a mão no meio do pulo. Vamos ver em câmera lenta. O cara realmente é um acrobata. Agora este vídeo vai para a Luzinete do Sabuó, a Elisandra do Rio de Janeiro, o Luiz Inácio da Papuda e o Jean da Orginha. Então vamos lá galera, como o esquerdista passa vergonha, né bicho, ô louco. Na estreia do filme de Olavo de Carvalho, veio a esquerdalha toda protestar, né bicho, ô louco. Como não consegue refutar, então vai na base da porrada. Eita. Ô louco, tomou um soco na cara. Caiu, recuou. Olha o bando de covarde. Tem 937 contra 8 e os caras não fazem nada. É um bando de covarde mesmo. Eita. Olha aí bicho, sabe quando teu tio tá bêbado no churrasco e quer bater no outro tio? Eita. Ô galera, este foi o vídeo Esquerdada. Se você tem sugestões de quadros ou até mesmo de vídeos para aparecer neste quadro, pode mandar pra gente. Valeu galera. Eita. Eita.